Na delegacia, o preso de 26 anos contou como fazia para organizar as reservas nos hotéis de luxo. O rapaz me passava o escravidor pela internet, né? Cada quarto era 500 reais, eu pagava por isso. E vinha aqui em Caldas toda semana. A parceira do suspeito, de 21 anos, disse que os dois estavam juntos há pouco tempo e que não sabia dos golpes. Nem faço promessas e eu também não sabia o que golpes tem dentro. Eles se conheceram pelas redes sociais e de lá para cá fizeram algumas viagens juntos para a cidade turística de Caldas Novas, região sul do estado. Nós veio semana passada, veio hoje de novo. Semana passada vocês vieram para Caldas, no mesmo local. No mesmo local. Só local caro, comida boa. No mesmo local, o melhor. O casal fazia as reservas de forma online, sempre nos melhores hotéis. Tudo para desfrutar de estruturas luxuosas, boa comida e bebidas caras. No check-in, apresentavam documentos falsos. Passavam os dias como hóspedes normais, comuns, acima de qualquer suspeita. Na hora do check-out, eles iam embora antes, sem pagar pela estadia e nem por tudo o que foi consumido. Um mega prejuízo para a rede hoteleira da cidade das Águas Quentes. O casal, oriundo de Goiânia, realizava a reserva de acomodações de luxo, utilizando-se de documentos falsos e cartões clonados. O preso na Operação Bonnie Clyde, também confessou que Caldas Novas não era o único destino frequentado pelo casal. A aérea também, se quiser, as mortgage, tudo, só falar com ele que ele mandava na hora. Ele chegava no site, pediu o link, ele efetuava vagamento, passava o volante dos cartões e ele pediu para Caldas. Tem quanto tempo que você pratica essa modalidade? Cinco anos. Os golpistas foram levados para a delegacia de Caldas. Em apenas um dos hotéis, o casal gerou um prejuízo estimado de 10 mil reais. Estima-se que ao longo dos últimos seis meses, o casal tenha gerado um prejuízo estimado de 100 mil reais.